Vamos conversar agora sobre uma curiosidade. Você sabe por que determinados animais foram escolhidos para estarem nas notas, nas cédulas brasileiras? A gente vai conversar com o Guilherme Dominichelli, que é biólogo. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Rê? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Prazer te ver, mesmo que virtualmente. Mas é um prazer falar contigo, querido. Tudo bem, querido. E você? Seja bem-vindo de volta, viu? Muito obrigado. Estamos aí. Muito bom. Vamos conversar sobre esse tema, que é uma curiosidade bem interessante, né? Porque determinados animais da nossa fauna foram escolhidos para ir ilustrar as notas, para estarem nas notas. Acho que com um objetivo muito nobre de nos fazer lembrar da importância do cuidado com o nosso ecossistema, não é isso, Guilherme? Exatamente. Eu acho ótimo isso, escolher animais para as pessoas conhecerem. Até porque, em vários colégios que eu converso com as crianças, o público me pergunta, e todo mundo conhece elefante, leão, urso, e não conhece os bichos brasileiros, né? Exato. É verdade, é verdade. A gente tem, com certeza, que é enaltecer os nossos animais, né? Afinal de contas, a gente tem uma fauna riquíssima, né? E muitos deles, infelizmente, ameaçados de extinção. E alguns deles que estão ameaçados de extinção estão nas nossas cédulas, né? Vamos relembrar? A gente vai começar pela novidade, né? Novidade, sim. Vamos começar pela novidade, que é o lobo-guará, que foi o escolhido para a nota de 200 reais. Você gostou dessa escolha, Guilherme? Adorei, porque é um animal, sim, um dos símbolos do Brasil. E é o símbolo de um bioma muito importante, que é o cerrado brasileiro, que é a região mais de área aberta, com campos, capim, que pega parte do norte do estado de São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, parte ali do Mato Grosso. E é um animal lindíssimo e pouco conhecido, já que é um animal de hábitos noturnos que nós falamos. Então ele dorme mais durante o dia e fica acordado à noite. Então é mais difícil de ser observado, de ser visto. E é um lobo bem diferente, né? Com pernas longas, orelhas enormes. É um bicho adaptado para a noite. Então com essas orelhas grandes ele ouve super bem à noite para caçar os animais, a perna longa para andar no meio do capimzal do cerrado. E tem dentes grandes, inclusive eu tenho um crânio de um aqui, uma réplica, né? De... feito de resina, de plástico. E dá para mostrar, assim, os dentes desse bicho. Caramba, é grande. Olha só, caramba! Grandes e fortes, né? Dentes grandes e fortes. Mas tem uma curiosidade bem bacana, que ele não é só um animal carnívoro, como os outros lobos lá, inclusive das histórias infantis, né? Que a gente conhece, que só come carne. Ele não. É um animal onívoro, que nós chamamos. Ele come carne e também vegetais. Olha só. Uma dieta rica e variada. Gosta de variar. Saladinha para ele é ótima. Ah, que delícia. De muitas frutas, inclusive uma fruta do cerrado, que recebeu o nome de fruta do lobo. É parente do tomate, uma fruta redondinha e tal, que ele adora. Como se fosse um tomate cereja. Que fino. Isso, é. Que fino. Muito bom. É legal, que ele come essas frutas e depois que ele sai andando pelo cerrado, pela vegetação, ele vai fazer o cocô, vai defecar e solta as sementes, que já sai com adubo, vamos dizer assim. Já sai fertilizada. Que maravilha. Olha aí, o papel tão importante dos animais da natureza, né? Na conservação. Agora, ele falando em conservação, ele não está ameaçado de extinção, Lobo Guará? Ele está ameaçado por quê? Porque o cerrado é um local assim que está sendo devastado, com muita plantação de soja, de cana de açúcar. Então, tirando a casa do animal, ele acaba desaparecendo também. Então, ele está ameaçado em algumas regiões, sim. Tá, tá certo. Bom, uma boa homenagem para ele. A gente espera que essas notas estejam em abundância na mão dos brasileiros. Eu achei um lobo tão lindo, porque ele é uma mescla, assim, a hora que você dá uma analisada nele, você pode até se confundir com uma raposa e com um cachorro, né? Você fala assim, gente, será que é uma miscigenação dessas duas espécies? Uma pelagem é linda, né? Porque ele é tão bonito, é tão diferente, né? Com certeza. É verdade, Gabriel. Ele é bem diferente, ele não é parente dos lobos europeus, lobos americanos lá. Ele é mais parente de outro canídeo que a gente fala do Brasil, chamado cachorro vinagre. Um bichinho bem diferente. Agora, vai ser mais fácil de ver ele na natureza, mesmo ameaçado, do que a nota de 200, acho. Essa nem entra em circulação e a gente já está achando que ela está ameaçada. A distinção, né? Para a gente, ela está totalmente extinta por enquanto, né? Exato. A minha carteira está extintíssima. Vamos relembrar, então. Vamos começar pela mais baixinha de todas, que nem em circulação mais está, que é a nota de um real e que teve o beija-flor, né? O escolhido para estar nesta nota. Fala um pouquinho sobre ele. Em que lugares a gente encontra o beija-flor normalmente, Guilherme? Os beija-flores, eles são das Américas, então vai desde os Estados Unidos até o sul da Argentina. Tem várias espécies. No Brasil, nós temos muitas espécies, alguns lindíssimos. Esse é o beija-flor azul, tem essa garganta e peito azul. E tem várias curiosidades. As cores dos beija-flores, ela reflete melhor com a luz do sol. E eles enxergam super bem as cores, inclusive mais cores do que nós, seres humanos. Então a gente tem, por exemplo, os cachorros que enxergam tons de verde, de cinza, um azul e tal, enxergam menos cores que nós, humanos, e os beija-flores mais cores do que nós. Então é uma curiosidade bem legal. É verdade, né? Porque, gente, enxergar tão bem assim, melhor do que, mais cores do que nós, humanos, eu fico até curioso para saber quais cores são essas que a gente não identifica, né? E a gente tem uma sensação de que quando vê um beija-flor, a gente vai ter sorte naquele dia, né? Eu sempre que vejo um beija-flor, para mim é sinônimo de alegria. Mas é mesmo, eles são excelentes polinizadores, que a gente fala. Então eles vão numa flor e no biquinho dele ali, nas penas, perto do bico, fica o pólen daquela flor. Ele vai em outra flor e leva o pólen e ajuda na reprodução das plantas. E é legal também ressaltar, sei que muita gente me pergunta, sobre a garrafinha que a gente coloca com açúcar, né? É bom isso? É bom, é legal fazer isso sim, mas tem que lavar a garrafinha e trocar a água todos os dias, porque senão o açúcar, ele fermenta, cria um fungo que pode matar o beija-flor. Olha só que perigo! Ah, então querendo ajudar, muitas vezes pode atrapalhar, né? Então tem que limpar todos os dias. Lavar todos os dias. Muitas pessoas me perguntam também se usa o mel, mas não, o açúcar é melhor porque o mel fermenta mais rapidamente. E outra coisa que é uma responsabilidade, porque ele gasta muita energia batendo as asas. Então se ele sabe que aquela casa tem uma garrafinha, ele vai lá todos os dias. Olha só! Se ele vai num dia e a gente não colocou a garrafinha com água, ele gastou muita energia pra chegar até lá. Então ele tem que procurar energia em outra garrafinha ou em outras flores e pode cansar bastante. Então ele depende daquilo lá. Vamos falar rapidinho das outras, então, mas não dá tempo de conhecer todo mundo, tá? Vamos falar agora da célula de dois reais que tem a tartaruga de pente, que essa cinta é seriamente ameaçada a distinção, não é, Guilherme? É verdade. E ela recebeu esse nome de pente porque no passado elas eram mortas e o casco, né, partes do casco, usado pra fazer fivela de cinto, pentes. E por isso que recebeu o nome de tartaruga de pente. Não é que ela tem cabelo pra se pentear, não, não tem nada disso. Que triste isso. Ah, é muito triste, né? E tiveram alguns países que comiam essas tartarugas também, né? Verdade, coletava os ovos, inclusive no Brasil, na região nordeste e tal, coletava os ovos na areia, então ela ficou bastante ameaçada. É, uma judiação. Bom, essa cédula daqui a pouco também, com a desvalorização do nosso real, daqui a pouco ela é a próxima que some. Vamos falar da cédula de cinco reais que tem a garça. Conta um pouquinho sobre ela, onde que a gente encontra as garças, Guilherme? A garça já é um animal bem comum, não é ameaçada a distinção, ainda bem. E ela, inclusive, pode ser vista no Parque do Ibirapuera, por exemplo, na cidade de São Paulo. Verdade. Vários parques por aí. Então é uma ave linda e uma pescadora. Então ela usa esse bico enorme como se fosse um arpão pra fisgar o peixe ali e comer. Então ela é uma pescadora, come outros bichos também, mas principalmente peixes. Na América do Sul ela é bastante comum também, não só no Brasil, né? Bastante comum na América do Sul. No Brasil tem três espécies diferentes. Essa daí é a garça branca grande. Então ela é enorme, assim. Inclusive pode ser vista em lugares poluídos, como o Rio Tietê e o Rio Pinheiros também. As garças são parentes dos flamingos? Nossa, eu tava pensando nisso! Porque elas têm um porte, né? Muito semelhante, né? É, elas são parecidas. Verdade. Mas não é um parente próximo não, assim. O flamingo, ele é um animal aquático também, uma ave aquática, por isso as pernas longas, pra andar na água. E o flamingo, ele tem um bico diferente porque ele é um filtrador. Então ele pega pequenos camanoenzinhos e tal, ele filtra com bico, diferente da garça com esse arpão, né? Ela consegue pescar. Então tem um comportamento diferente. Ótimo. Agora uma ajuda de ação. Então sempre tem o lado B, da ação humana em cima desses animais, é que essas aves tinham uma pena arrancada pra decoração de chapéus e adornos, etc. E isso, graças a Deus, caiu em desuso hoje em dia, né, Guilherme? É verdade. Hoje mulheres nem usam, né? Chapéu com a... E os beija-flores aconteciam isso também. Eram exportados pro exterior pra colocar o beija-flor morto, né? Depois dessecado e tal. E no chapéu. Que triste. A garça também. Mas acabou isso. Ainda bem. Outro animal que tá seriamente ameaçado de extinção, que tá nessa lista triste, é quem está na nota de 20 reais, que é o mico leão dourado. Que muita gente queria como animal de estimação por um tempo, né, Guilherme? Verdade. Ele se... A espécie recuperou bastante. Então, alguns anos atrás, ele foi bastante ameaçado. Ele só existe na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. É um bicho lindo. E mico leão, porque ele tem esses pelos na cabeça que parece a juba de um leão. E essa coloração, né? Um dourado lindo. Um bicho muito bonito. Existem quatro espécies diferentes no Brasil. Mico leão preto do estado de São Paulo. O mico leão de cara dourada, do sul da Bahia. O de cara preta, do norte do Paraná. E esse dourado, do Rio de Janeiro. Todos eles de Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, hoje, só tem 7% do que existia em 1500, quando o Brasil foi descoberto. Por isso que ele é bastante ameaçado. Mas tem um projeto muito legal de recuperação. Ele voltou na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Ainda bem. Ainda bem, com certeza. Bom, eu pulei uma nota aqui, gente. Perdão. Pulei a cédula de 10 reais, que tem a arara vermelha nela. Verdade. A arara vermelha, que é uma ave lindíssima brasileira, né? E ela ocorre desde o Pantanal. Está ameaçada agora por causa dos incêndios. Então, parte de Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão. Indo até o Pará, Belém do Pará, inclusive. Então, uma ave muito bonita, sim. Chega até o norte de São Paulo, algumas araras vermelhas como essa. É um animal lindíssimo, sem dúvida nenhuma. E aquela lenda de que eles escolhem um parceiro para a vida toda, é verdade, Guilherme? É verdade, Rê. Elas são animais monogâmicos, como eu sou. Isso é comum nas aves. Nos mamíferos, é bem difícil. Mas no ser humano, por questões culturais, religiosas. Não vamos entrar em detalhes. Mas, sabe, é bem comum isso. Então, a arara, ela forma um parceiro, forma um par e ficam juntos pela vida toda. São bem românticos, assim. Só acontece de acasalar com outros se um deles morrer, né? A fêmea ou o macho, aí acabam arrumando outro parceiro. Senão, ficam juntos pela vida toda. Se ficar viúvo, bora pra outra. A minha avó teve uma vizinha que tinha uma arara vermelha. E ela era apaixonada. Eu acho que era um araro, né? A gente pode falar assim. E ele era apaixonado por essa vizinha da minha avó. E aí ele vivia no telhado da casa dela, não voava, não saía de lá. E toda vez que alguém tentava se aproximar da vizinha da minha avó, nossa, o arara ficava uma arara. Ficava uma arara, ficava brava pra pessoa. Olha só, gente. Que linda. Não, mas é, Gabriel. Privilégio ter uma arara morando no telhado, né? É, ela não voava, não saia de lá. Não, mas isso, Gabriel, acontece porque quando elas não têm um parceiro natural ou outra ave, elas acabam formando par com a pessoa, junto da casa. E eles ficam super bravos com outras pessoas da casa ou com visitas. Acontece com papagaios também, isso é bem comum. Por isso que a gente fala, ficou uma arara, né? Ficou uma arara, fica brava mesmo. A cédula de 50 tem o terceiro maior ferino do mundo, que é a onça-pintada. Verdade, a onça-pintada, que é um dos símbolos do Brasil. Um enorme um felino, um animal lindíssimo, né? Só perdem tamanho pro tigre, pro leão. Eu acho um animal fantástico, chamado também jaguar, jaguaretê ou cangusu aqui no Brasil. Lindo mesmo, né? Lindíssimo. Eu tenho uma réplica aqui também de crânio de onça. Então, perceba os dentes enormes, os dentes caninhos, né? Que são esses grandes aqui, em cima e embaixo. É um animal que desenvolveu uma técnica de caça, assim, incrível. Porque ela morde a cabeça do animal, assim, pra bater o bicho. Não é maldade, é um animal carnívoro, né? Não vai comer salada, ela precisa caçar. Infelizmente, ameaçada a distinção pela caça e agora pelos incêndios. É, e justamente por ser esse símbolo de força e de poder da natureza, né? Que esse animal tem, que é tão visado, né? E sempre foi pra caça, o que tem gente que cruelmente considera isso esporte. É uma coisa que eu não vou conseguir entender jamais, nunca, na minha vida. Mas é um dos motivos pelos quais a onça sempre foi objeto de desejo dessas pessoas, né, Guilherme? Verdade. Então, ela é admirada desde a época dos aztecas, na América Central e aqui no Brasil também. No Brasil, não existe caça autorizada, com exceção do javali, que é um animal exótico, né? Que a gente fala de outro país. Mas a onça, de maneira nenhuma, é um animal autorizado, mas existem, né? Infelizmente, algumas pessoas caçam ou fazendeiros, porque atacam o gado. Mas existem bons projetos também pra observação da onça na natureza, que eu acho ótimo. O Brasil tem um potencial turístico enorme no Pantanal, na Amazônia, Mata Atlântica. E observação de animais, como tem na África do Sul, né, com safários. Isso é um ótimo recurso, né, pro país. Então, a onça seria um símbolo pra isso, na minha opinião. Sem dúvida. E além de ajudar, né, na questão do turismo, ajuda na conscientização, porque afinal de contas a gente protege muito mais do que a gente conhece, né? Esse turismo selvagem, além de ser muito rico, esse contato com a natureza, também ajuda as pessoas a entenderem a importância de você preservar. E da gente não ouvir pérolas por aí, pra que serve um hipopótamo, enfim, né? Que a gente já ouviu na mídia pérolas como essa, né, gente? Então, é muito importante, sim, que o Brasil desenvolva esse lado do turismo, seria muito legal. Acho importantíssimo. E agora, infelizmente, ameaçado pelas queimadas, a gente viu imagens muito tristes desses animais, com as patas queimadas, muitos deles mortos. Realmente, uma cena que deixa a gente, assim, com um nó na garganta. Embora sejam animais de caça, predadores, né, ver eles convalescendo daquele jeito dá muita dó. São vulneráveis, né? Ajudiação. Tem, tem. Vamos falar da garoupa? Cédula de 100 reais. Essa cédula é cobiçada também, é rara por aí, né? Fala um pouquinho sobre a garoupa pra gente. É um peixe enorme, um peixe de águas tropicais aqui no Brasil, inclusive. Pode chegar aí a 300 quilos, 2 metros e meio de comprimento. Um peixe muito bonito. E tem uma curiosidade bem legal, que é um peixe hemafrodita. Então, ele tem dos dois sexos. Durante uma fase da vida, fêmea, e depois em outra fase, macho. E é um peixe bastante raro também, assim. Ele gosta de ficar sempre, assim, perto dos corais, de rochas, sempre em cavernas subterrâneas, ali, né, na água. Então, é um peixe muito bonito. E proibida a pesca desse peixe em águas brasileiras. Caramba, grandão mesmo, hein? Grande, né? Bem legal, bem interessante. Guilherme, como sempre, é muito legal conversar com você. Sempre muito bom, sempre uma aula sobre a natureza. Obrigada pela participação mais uma vez aqui no Revista. Muito obrigado, Rê. Obrigado, Gabriel. Contem comigo. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Para você fazer contato com o Guilherme Dominichelli, que é biólogo, você pode começar a seguir o canal lá do YouTube, Canal Animal TV. Canal Animal TV tem bastante conteúdo bacana para você aprender mais sobre a natureza. Obrigada, querido, mais uma vez. Grande beijo. Tchau, beijo. Até mais. Muito bom.